Como que chama essa música? Sábado Que Bom Sábado Que Bom? Como é que é a dança? Ah, entendi E aí, amores do nosso Vale? Tudo bem com vocês? Estou aqui com participação especial Onde a gente tá hoje, amor? No hospital No hospital por quê? O Bernardo vai nascer Quem que vai nascer? O Bernardo Chegou o dia Essa princesa aqui vai ganhar o irmãozinho Estamos aqui no hospital, ó A trupe já tem um pouco aqui, ó Mami Dona Daniela e Manu Tia Cami e o vovô estão vindo, né, amor? A tia Fê também E daqui a pouquinho Esse quarto aqui vai estar cheio Manda um beijo pro pessoal Fala assim Acompanha o nosso dia Quem que vai ficar aí dentro, amor? Bernardo E papai as coisinhas As coisinhas vão ficar aqui embaixo? A gente cura aqui Pequena aqui A gente aqui Cuidado A mamãe vai estar aqui Tudo isso, amor Vai acontecer tudo isso? Ai, que legal Mostrar pra vocês o enfeite de porta Que a nossa amiga Fê fez Ela também fez o da Alicia Ficou lindo E agora eu vou mostrar o do Bernardo Pera aí Gente, olha que coisa linda Opa, estão abrindo a porta Atenção Pois não? Quem deixa você abrir a porta? Como que chama essa música? Sábado que bom Sábado que bom Como é que é a dança? Ah, entendi Amei, viu? Vamos pra lá, amor Porque tem um monte de neném Nascendo hoje E tá cheio de gente nos quartos Sabia? Então é isso, meus amores O dia de hoje vai ser o quê? A chegada do Bernardo E eu vou filmando tudo aqui pra vocês O Bernardo vai nascer no dia da estreia do Brasil na Copa Né, mami? Tá ansiosa? Muito Comendo um chocolate pra ver se melhora a ansiedade Tá ansiosa, mamis? Bastante Bastante, né? Gente, olha o tamanho da barriga Fica de lado Olha, amor Como que ele tá cabendo aí? Tá apertadinho, né, amor? Tá ruim Tá ruim o chocolate? A sinceridade da criança Embrancinha, olha que gracinha Ó, tem chocolate Tem uma buba aqui É sua? É sua E do Bernardo? Ah, e de vocês? Muito bem Ajudou, amor Você ajudou a escutar o coração do B? Que legal O último vídeo dessa família em três Que daqui a pouquinho não tem mais três Tem quatro Né, amor? Família tá aumentando pra oito, né, mami? Era seis, virou sete Agora oito Chegou mais uma pessoa pro nosso reality aqui Do vlog do Bernardo Tia Cami tá vindo aqui pro hospital E mandou foto Que ela já deixou a cama da Alice Arrumadinha lá em casa Que quando a gente for embora Ela vai dormir com a gente Que a mamãe e papai vão ficar aqui no hospital, né? Vocês sabem que essa senhora aqui É super faladeira e ela tá quietinha Que que é isso? Ó, ansiedade Ó quem chegou Quem chegou, amor? Nossa, que grude com o vô Quem chegou, amor? Gente, a gente tá separando aqui as roupinhas Da criança que vai nascer Olha, tá, Monico Vamos abrir isso aqui? Ai, meu Deus Ó, a mamãe já tá pronta ali, hein? Nós vamos esperar, tá bom? Então, te abrigo, né? Viva, ó Viva, ó Viva, ó Viva, ó Viva, ó Amém. 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 Bom dia! Estamos indo pro hospital. Ontem tivemos fortes emoções. Ele nasceu na Promatre e lá tem a oportunidade de ficar naquele vidro. Vocês viram as imagens aí que a gente consegue assistir o parto, a gente consegue ver assim que ele sai, conseguiu ver de pertinho. Muito legal, muito legal. A gente ficou muito emocionada, foi um momento único. Eu tô muito feliz que eu consegui gravar isso. Dali se você ficar maiorzinha ela vai poder assistir. E agora a gente tá indo pro hospital, né amor? Que ela vai pegar o Bernardo pela primeira vez no colo. E aí eu vou filmar toda a reação, eu vou filmar um pouquinho dele pra vocês. Tá ansiosa pra ver o B? Sim. Você quer pegar ele no colo? Como que você vai fazer com ele no colo? Assim amor! Vem amor! Olha quem tá ali! É verdade! Sente aqui do lado do papai. É seu irmãozinho! Dá um abraço nele, amor! Tá com a mão suja. Tá com a mão suja? Tá com a mão suja? Um beijinho na cabecinha dele, amor! Tá com a mão suja. Tá com a mão suja. Tá com a mão suja. Amor, estamos voltando pra outra roupa, já é outro dia. Porque foi muita correria, muitas emoções E aí amanhã eles já vão ter alta Já vão voltar pra casinha deles, né amor? Você vai mostrar o seu quarto Pro Bernadito Espero que vocês gostem desse vídeo Que a gente tenha conseguido passar toda a emoção que a gente passou do lado de cá Né meu amor? Se você gostou desse vídeo, deixa o like Não esquece de comentar e compartilhar com todo mundo Se você não for inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo Eu tô vermelhinha, né? Vamos ver se melhora aqui Piorou bastante Agora ali você tem um recado E o pezinho Ah, o pé é o recado? Sim Você amou que seu irmão nasceu? Sim Você ficou feliz? O Bernadito já nasceu Eu amo o Bernadito Um beijo pra vocês no vídeo Até, tchau